Nunca haverá uma borracha para apagar o passado, mas sempre haverá um lápis para escrever o futuro. As páginas já escritas da minha vida são imutáveis. As experiências vividas, as escolhas feitas, todas deixaram sua marca indelével. Não há como apagar ou reescrever o passado, mas não permitirei que ele me prenda. Olho para trás, não com arrependimento, mas como um aprendizado constante. Cada linha traçada moldou quem sou hoje e cada capítulo me trouxe lições valiosas. Em vez de lamentar o que foi, escolho usar o passado como um guia para forjar o meu amanhã. A ferramenta que carrego é o lápis do presente. Uma oportunidade inesgotável para traçar novos rumos e criar um futuro que reflita meus anseios mais profundos. Nas mãos, a capacidade de escrever histórias de superação, amor, crescimento e realizações. Nas mãos, a capacidade de escrever histórias de superação.